Ao longo dessa semana, estamos contando histórias de mulheres que vêm fazendo história em várias áreas de atuação. Não só fora do nosso estado, da nossa capital, mas também aqui. Ontem a gente mostrou várias mulheres interessantes que muitas vezes você não conhece ou não ouviu falar. Como nós sabemos que pessoas jovens estão chegando todos os dias, nova geração, é importante que a gente não deixe de valorizar algumas mulheres que de uma certa forma são importantes e continuam sendo importantes. Algumas que podem já não estar mais com a gente, mas outras que permanecem aqui dentro do estado do Piauí, que foram muito importantes e que de uma certa forma as pessoas esquecem. Eu particularmente não esqueço. E eu acho que valorizar essas pessoas é muito, muito importante, faz parte da nossa história, principalmente de nós mulheres. Eu hoje ouvi uma frase, eu li uma frase que me chamou bastante atenção. Para você ser uma grande mulher, não basta você deixar que o outro te observe e diga, nossa, que grande mulher. E nem você pode sequer se elogiar o tempo todo. De jeito nenhum. Faça isso para dentro de você. Tome muito cuidado, seja bem humilde. Mas mais do que isso, para ser uma grande mulher é valorizar outra mulher. É quando você sentir que a mulher pode estar um pouco mais assim, ó, sobre o teu olhar, abaixo do teu olhar, você dá uma levantada. Mulher tem que valorizar a mulher. Mulher tem que lembrar que mulher tem seus valores, que foram mulheres importantes, que continuam sendo importantes. E nada de esperar elas irem embora para você reconhecer esse valor. E é por isso que nós temos mulheres aqui no Piauí, que são exemplos de garra, determinação, força e talento. E eu quero mostrar algumas delas para você. Maria do Socorro Siqueira Barradas. Quem conhece? Talvez pelo nome de batismo, poucas pessoas. Mas ela fez fama com o nome artístico de Lena Rios. Com seu talento musical, se apresentou em grandes casas de shows no Piauí e no Brasil, como no Rio de Janeiro e São Paulo. Leonina, nascida no dia do aniversário de Teresina, Lena Rios exibiu uma voz rouca e envolvente. Seu talento não passou despercebido. Até o nosso poeta Torquato Neto, de quem Lena era amigo, fez questão de ajudar a divulgar o trabalho. Com a cara e a coragem, saiu do Piauí atrás do seu sonho. Chegou a dormir em calçadas, mas as adversidades nunca fizeram desistir. Artista completa, Lena Rios venceu as barreiras dos palcos e emprestava seu talento também em uma carreira na TV, nas rádios e até mesmo no impresso. Aos 16 anos, por exemplo, foi colunista aqui no jornal O Dia, com Lena Livre. E falar em mulheres de destaque no Piauí, não tem como não citar Elvira Raulino, a papisa do colunismo social do Piauí. Comandava as mais prestigiadas festas e eventos sociais do Estado. Sua fama era tanta que ela chegou a dividir palco com o saudoso Chacrinha, sendo jurada em um programa de auditório de uma emissora nacional. Sua popularidade lhe rendeu um mandato de prefeita em Autos, município localizado no interior do Piauí. Mas foi na comunicação sua maior contribuição. Fez carreira no rádio, na TV, no impresso, abrindo caminhos para as mulheres no jornalismo. Falar em pioneirismo é falar também de Genu Moraes. Filha do ex-governador do Piauí, Eurípedes de Aguiar, Genu se tornou uma das figuras mais conhecidas da sociedade piauíese. Seus chapéus e leques eram suas marcas registradas. Escritora e jornalista participou ativamente da vida política do Piauí. Dona de uma personalidade alegre, Genu era conhecida também pelo seu espírito livre e por adorar quebrar paradigmas. Foi a primeira mulher a ter carteira de motorista no Piauí. E também a primeira a se tornar presidente do Sindicato dos Jornalistas do Maranhão. Foi chefe do cerimonial do Governo do Estado e vereadora em São Luís, no Maranhão. Em 2015, aos 87 anos, Genu nos deixou, após sofrer um ataque cardíaco. Mas seu legado se mantém vivo até hoje. E não tem como falar em mulheres de destaque e não citar a escritora Amélia Bevilacqua. Nascida em Jeromênia, passou parte da infância em São Luís, Recife e Rio de Janeiro. Quando criança, escrevia contos e poesia nos jornais do colégio. Foi escritora, advogada, redatora da revista Liro e ocupou também a Academia Piauiense de Letras. Foi também autora de diversos livros. Amélia foi pioneira na luta em defesa dos direitos das mulheres, sendo a primeira mulher a se candidatar à Academia Brasileira de Letras, ainda em 1930. Mas teve sua candidatura rejeitada sobre o argumento de que só permitiam homens. Muito obrigada, Maiara, em ter trazido essas histórias. São histórias que eu particularmente gosto de falar, sabe, gente? A Lena Rios, a barradinha, eu tive o prazer de estar trabalhando com ela. Logo que eu cheguei aqui em Teresina, há quase 30 anos atrás, eu estive perto dessa mulher maravilhosa. Tive o prazer de estar no rádio conversando com ela. E eu digo de verdade pra vocês, assim, é algo que, de uma certa forma, me chama bastante atenção. É o valor dessas mulheres, porque, olha, a barradinha foi uma mulher que esteve perto do Torquato. Foi uma mulher que esteve perto de várias feras da música popular brasileira, além de radialista, cantora maravilhosa, sabe? Uma mulher que atuou até um dia desses no rádio e que tem, pra mim, o seu nome, uma referência extremamente positiva. Relacionada ao Vira Raulino também. São mulheres que marcaram muito o meu lado profissional e mais do que o lado profissional, são mulheres de nome, de história, e que marcam a história de muitas mulheres. O Vira Raulino, nossa, fez vários e vários concursos, valorizou várias e várias mulheres empresárias, mulheres comunicadoras. E, assim, sabe, gente? Eu vejo mulheres que valorizaram outras mulheres e que, particularmente, elas não são lembradas constantemente. E você sabe que a gente tem que ser lembrado em vida, sabe? A gente tem que ser valorizado em vida, a gente tem que ser importante também em vida. Porque essas mulheres, de que vale a gente estar nesse meio da comunicação e não ser referência por ter feito algo de positivo ou por estar fazendo algo de positivo, né? Porque tem aí os netos, tem aí os filhos, os sobrinhos, pessoas que precisam dessa referência positiva. Então, falar dessas mulheres é muito bom. A Genu, gente, tem umas histórias aí da Genu que são super interessantes. Ela sempre gostou de maquiagem e ela até chegou a contar que, muitas vezes, ela dormia maquiada pra amanhecer simplesmente maravilhosa, porque ela gostava. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho um pouco da Genu? Porque eu gosto de uma maquiagem, sim. Eu gosto. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia de que essas mulheres, elas têm muito mais histórias a contar e que, muitas vezes, não são lembradas de jeito nenhum. Falar do rádio, não falar dessas mulheres, é complicado. Tem uma outra mulher que eu quis trazer hoje pra falar aqui no nosso programa, mas não deu certo. Mas calma, que a sexta-feira ainda não chegou e essa semana inteira a gente vai estar falando dessas mulheres. Mas, olha, um beijo pra Alena Rios, Elvira Raulino, nossa querida Genu e várias outras mulheres, como foram citadas agora, de muitos anos, né? De outras e outras décadas. E que a gente não pode deixar, gente, de lembrar. Tá bom?